Cabeça raspada, moica no cotonho, jaqueta batida, pensar no futuro Pega na dita e se manifestar, você verá Esse movimento vai mudar sua vida, tocar sua alma, curar as feridas Criadas por nossa sociedade fria, você verá Cabeça raspada, moica no cotonho, jaqueta batida, pensar no futuro Pega na dita e se manifestar, você verá Esse movimento vai mudar sua vida, tocar sua alma, curar as feridas Criadas por nossa sociedade fria, você verá Protestar, nos fará, te girou, te ativou Tocar, será mais um modo de manifestar Viver, lutar, vencer Pregandismo, dança, sou o punk rock, é só o começo Go! Serão utopias caindo por terra, sonhos se tornando realidade Uma vida que é só sua, você verá Sua consciência prevalecendo, a ideologia acima de tudo Mostrando os caminhos de um mundo melhor, você verá Protestar, nos fará, te girou, te ativou Tocar, será mais um modo de manifestar Viver, lutar, vencer Pregandismo, dança, sou o punk rock, é só o começo Go! there a a there 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 do её I Did It To The The